Hoje na escola One Piece eu estou apaixonado É, mas vocês vão ter que descobrir por quem Comenta nos comentários o nome de quem você acha que é Aproveita, deixa o like porque se bater a meta de mil likes A gente traz mais um episódio de escola One Piece Meus queridos piratas Ah, e se inscreve no canal Agora, bora descobrir por quem eu estou apaixonado Bora lá amigos Hoje na escola One Piece A gente tá numa ilha de areia O que é isso professora Nami? É Alabasta Você acertou, é uma ilha de areia Peraí, Alabasta, uma ilha de areia? Olha, a gente tá há dois dias andando pelo sete mares E a gente vem direto pra Alabasta A gente tem um objetivo nessa ilha Eu vou te explicar agorinha quando a gente sair do bar Ah, um objetivo, olha só Aquele Luffy já desapareceu Agora você fala que eu tenho um objetivo aqui Sim, e o seu objetivo é achar uma garota Ai, ai, uma namorada? Não, é a Nico Robin Peraí Ela vai te ensinar a ser um arqueólogo Já que você quer navegar e ser pirata É necessário Peraí, é necessário ser um arqueólogo se eu quero ser um pirata? Sim Ah, tá legal, mas eu acho que isso não tem nada a ver Ué? Ah, tem sim E boa sorte aí, tá? Já volto Peraí, aonde você vai? Piratas, tem mais coisas do que fazer Ai, eu vou ficar sozinho nessa ilha de areia Gente, eu não acredito que ela me deixou sozinho Mas vamos fazer o seguinte Já que eu tenho que encontrar uma tal de Robin Comenta nos comentários Robin, mano, eu quero ver os comentários lotados de Robin Caraca, tá Bom, pelo menos é uma ilha bem bonitinha, né? Ela é toda de areia E, bom, eu não sei não Se eu encontrar essa Robin Eu espero que eu consiga ficar Bom, ser um ótimo pirata E aí, cara, isso vai ser incrível Tá legal Eu vou encontrar ela o quanto antes Só tem que encontrar o lugar que ela deve estar Meu Deus, olha o tamanho dessa ilha Ai, ai, tá Vamos continuar correndo Nossa, gente Tá muito difícil de encontrar Essa tal de Robin Nico Robin Cara, eu não sei não Mas eu tô pensando muito bem em tentar encontrar a Nama Eu já tô há 5 horas andando por essa ilha E tá um calor exaustivo Cara, eu já pego fogo Não é muito legal ficar pegando mais fogo ainda, né? Bom, tá bom Eu vou tentar Ei, por que tem um barco andando no meio da areia? Agora barcos andam na areia? Tá, isso sim é legal Vou perguntar Uou Tá legal Uou Eita, peraí Vocês não são aqueles caras que trabalhavam pro Arlong, não? Ai, ai Eles sempre voltam, né? Ah, é, é Uh, que menina é essa? Tá me olhando por quê, moço? Eu tô procurando uma tal de Nico Robin Conhece? Sim, sou eu Ah, o quê? Você é a tal da Robin? Calma aí Ah Isso aí Tá, olha só Por que você tá tentando me atacar? Não tô te atacando Minhas mãos só Eu, eu, eu Vi em cima da minha cabeça duas mãos É Faz isso de novo De novo? Tá bom Peraí Você comeu alguma fruta? Por isso que você tem poderes? Eu comi uma Akuma no Mi Ah, entendi Então você tem a fruta das mãos Sim, pelo que eu vi Você tem a fruta do fogo É, é isso aí mesmo Não quero que mexa comigo, hein? Bom Uma amiga minha Chamada Nami Ela falou pra mim Pedir ajuda pra você Me ensinar a ser um arqueólogo Olha, eu até te ajudaria Mas eu tô no meio de uma missão Peraí Uma missão? É Eu tô investigando O vilão que fica nessa ilha E ele é muito perigoso Qual o nome dele? Crocodile Lacoste Ele comanda tudo Lacoste É, que Lacoste é o crocodilo, né? Ele controla toda a areia Peraí Então quer dizer que tem um vilão Que comeu uma Akuma no Mi da Areia? Isso mesmo Tá legal Então eu vou te ajudar a pegar ele E você me ensina a ser um arqueólogo Você tem certeza que você consegue? Eu tenho muita certeza Eu tô pegando fogo E o que esse vilão tá fazendo de errado, hein? Eles Eles que avisam os seres humanos dessa aldeia Peraí, sério? Sim Ah, isso tá me deixando com raiva Eu tenho que pagar imposto pra ele Eu acho melhor eu parar de botar fogo aqui, né? Também acho Esse fogo sai de 5 a 5 minutos Fica vendo? Vai sumir tudo daqui a pouquinho Agora eu vou te ajudar a encontrar ele, beleza? Então vamos embora Você destruiu meu barco Eu não sei controlar muito bem meus poderes ainda É, percebi, né? É, foi mal, foi mal Mas tá bom Vem comigo A gente vai encontrar ele logo, logo Você acha que ele tá onde? Eu acho que ele deve estar por aquela direção ali Oh, garota Sua fruta só cria mãozinha só Então você não é de nada mesmo, hein? Ah, minha fruta só cria mãozinha? Beleza Peraí, 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 peraí Você tá voando? Claro Ah, gente, ela voa Eu sou incrível É, até parece que eu sou incrível Deixa eu ver essa asa de perto aqui, hein? Ah, tá bom Vê Calma aí Mostra direita que eu não tô conseguindo Você tá sem asa? Uou Ela desaparece quando eu toco no chão É, faz sentido, né? Beleza Você acha que eles estão aonde mesmo, esse pirata? Bom, eles sempre ficam fora da aldeia Ele tá fora da aldeia, tá? Então é só a gente sair daqui e encontrar ele O problema é que tem areia pra todo canto Então essa ilha pode ser Ele pode ser em qualquer lugar Sim Ele se camufla muito bem, cuidado Se camufla muito bem? Lógico que não Eu sentiria qualquer vilão que está perto de mim Porque eu tenho superpoderes Ah, que não sabe controlar, né? Sei, sim Eu fiz de propósito? Aham, sei Olha isso Gankidama Da hora, da hora Tá vendo? Ah, ele nunca É um garoto interessante Obrigado Galera, eu acho que eu tô começando a gostar dela Ela é muito bonita, cara Sério Ela é tão bonita quanto a Nami Tá Ah, peraí Por que tem árvores apodrecidas aqui? Nossa, não Isso é coisa do crocodilo Ele apodrece tudo que toca Tá Então eu acho que a gente tá com algum problema aqui Ah, droga Se prepara Eu tô sentindo Eu tô sentindo água aqui perto Uou Peraí, peraí, peraí Esses não são crocodiles Não mesmo Mas são os ajudantes dele Peraí Bunk, você voltou? É Eu voltei Eu acabei com ele uma vez Então Eu já fiz parte do bando do crocodilo E por que você fez parte do bando do crocodilo? Pra sobreviver É uma longa história Tá bom Eu vou acabar com você primeiro, Coté Eu tava com saudade de você já Veremos Ai, droga Ah, esqueceu o bug Você não consegue mais acertar Minha fruta me deixa praticamente imortal Vem cá Yes Boa Caramba, parabéns Você deve ser um aluno nota 10 Tá bom Pode deixar que eu cuide da gordona aqui Ei, tiazinha Gordona É, quer dizer Você é bem bonitinha, né Ei Eu vou acabar com você Tá, tá bom Primeiro eu tenho que acabar com esse tal de garpe aqui Tentando me atacar Quem são os pessoal da marinha aqui? Você é frecote demais Ah, não Eu não aceito ouvir isso Fracote Um pirata que não sabe que a marinha vai atrás dele É, mas você foi derrotada Sai daqui Ai, ai Caramba Ei Por que eu tô vestido com essa porcaria aqui, hein Não, vou jogar fora Você é da marinha, olha É Buggie Você não desistiu, não? É claro que não Ele volta a cada 3 minutos Ele é assim, sabe Ele não desiste, não Esse feioso Eu não gosto muito dele, não Ah, toma Beleza Ai, os piratas dele Calma Beleza E falta só esse aqui Toma Já era Tá Quem é esse cara aí? É do mal, cara? Eu não Tô de boa Ele é meu É, é, é Bom, acho que ele não é do mal mesmo não Mas caraca Não era o Crocodile Mas olha Você Você foi Foi incrível também Você Você conseguiu admitir pra mim Que fez parte desse Desse time do mal Você é uma pessoa boa mesmo É que eu não me orgulho Hoje em dia eu sou do bem Eu luto junto do Meu capitão Peraí, quem é esse capitão? Monkey D. Luffy Vem, o Luffy É Ele foi o cara que copiou meu chapéu de palha É É Bom É, não sei Eu conheci ele no último episódio Olha, você é bem bonita e Eu acho que eu vou te convidar pra ir pra O encontro no meu barco Tudo bem Peraí, o que? Eu nunca consegui um encontro com uma menina Eu gostei de você Peraí Mas Você vai querer ser arqueólogo agora? Estudar? É, peraí Mas pra ser um arqueólogo eu preciso fazer exatamente o que? Estudar os mapas, lugares, nomes dos animais Tá, isso é interessante Tá bom, então me explica direito o que é a laboratória Alabasta, Robin Olha, o reino de Alabasta é um reino do deserto do paraíso É, meu Deus É, meu Deus É, meu Deus É a quarta ilha que os piratas do chapéu de palha visitaram Na Green Line O que é isso? Tá bom, eu desisto, eu desisto Ah, você desiste? É, sério Ser arqueólogo não é pra mim mesmo Ah, então eu acho que você vai reprovar nessa matéria É, tá bom, tá bom Não tem problema Eu sou ótimo em ser um capitão E eu tô criando meu próprio bando Chapéus de palha Uh, uh Ah, esse é o bando do Luffy Ah, não acredito Que ele me copiou até nisso É, inclusive Eu tenho que achar o Zoro Porque ele anda solando muitas pessoas Zoro? Quem é Zoro, hein? Tá bom, tchau A gente se vê Tchau Tá bom Caramba, eu tenho um encontro, gente Eu tô apaixonado por essa Robin Quer dizer, eu tô apaixonado pela Nami Que também é muito bonita Mas Ela é minha professora, né? Então não faz muito sentido Mas a Robin É muito bonita Peraí Eu tô perdido no deserto Ah, não Isso sim é um problema Pra minha cabeça Que droga Alguém me salva Gente Deixa o like e comenta Goten Eu te salvarei Se você chegou até aqui Na parte do vídeo É isso, é nóis Eu vou deixar um coraçãozinho Pra você comentar Fui Tchau